eu vou ensinar pra vocês hoje um chá seca barriga ficou comendo demais né tá vendo agora aquela barriga que ninguém merece sabe aquela barriga que você olha assim e você primeiro não consegue ver o joelho mas tem umas barriga que não consegue ver o pé é mais grave ainda pois é mas tem um chazinho para te ajudar mas caminhada é fundamental 40 minutinhos todo dia fazer uma mudança no seu hábito alimentar olha eu vou te passar um chá hoje que ele ajuda mesmo queimar as calorias mas você tem que dizer sua parte também não é um chá delicioso não ele amarga pra caramba não é um chá gostoso tudo olha mas para acabar com essa barriga sua vale o sacrifício não vale então vamos aí pegou papelzinho aí caneta vamos marcar olha para melhorar o sabor e acelerar mais o metabolismo eu vou pôr aqui uns pedacinhos de canela os pedacinhos assim você pode até quebrar ó então esse pedacinho de canela é um chazinho dura essa canela a gente pode abrir aqui assim ó quebrar também não precisa quebrar né ó canela isso aqui amarga até a alma para ajudar acabar com a barriga ele é fantástico e não pode faltar que é o pau tenente que quem tem diabetes também usa e controla também a glicose então um punhado de casca de pau tenente vou colocar aqui ó anis estrelado que ele acalma tira os gases e vai ajudar ajudar dá uma melhorada no sabor também um punhadinho de anis estrelado que é saborzinho de anis é muito agradável né eu tô usando aqui ó a folia magra a folia magra ela é excelente para tirar cordura localizada principalmente de barriga vou usar um punhado sempre assim gente ó você vem aqui ó com três dedos assim ó e pega um punhado não precisa mais do que isso as pessoas têm mania porque é natural pode tomar à vontade isso não é verdade tem que ter dosagem chá se a não ser aquela leva no seu quintal ou no seu sítio que você conhece tudo bem se pode colher e tomar com toda a segurança mas você vai comprar uma erva procura ervas que tem farmacêutico responsável que isso é fundamental cavalinha que é um diurético é excelente ele ajuda também retivar o colágeno muita gente tem retenção de líquido e a barriga fica maior ainda então cavalinha um punhado de cavalinha o hibisco além de tirar a compulsão por doce ele melhora o funcionamento intestinal também tá então vou usar um punhadinho de hibisco chá vermelho que é da mesma família do chá verde que a camélia cinésia mas o chá vermelho tem uma dosagem menor de cafeína então não tira o sono e também não aumenta a irritabilidade ansiedade então vou usar o chá vermelho um punhadinho igualzinho todos sempre a mesma quantidade a tilha ela melhora a ansiedade porque muita gente come e engorda por ansiedade então um punhadinho de tilha a tilha é tão leve no uruguaios tem um hábito muito grande de tomar chá de tilha para relaxar e é muito bom mesmo tá fucos o fucos além de ajudar a acelerar o metabolismo principalmente gorduras localizadas ele também ajuda é da tireoide tá então ele vai ajudar você melhorar o funcionamento é da tireoide um punhadinho então de fucos que é uma alga ó um punhadinho de fucos tá enchendo aqui né fitolaca mexicana a fitolaca é excelente também para gordura localizada você vai perguntar pode adoçar isso aqui com açúcar não primeira coisa que tem que cortar da sua alimentação se você quer perder barriga farinha branca os derivados da farinha branca tá que a farinha de trigo tudo que for feito com farinha branca tem que cortar açúcar nem pensar o açúcar os derivados da farinha branca raízes tudo aqui embaixo da terra engorda muito e para adoçar tá eu indicaria para você mas coloca pouco que adoça muito aqui ó é um punhadinho de dedo assim ó destévia folha aqui encheu bastante eu vou vir aqui com água fervente vou colocando aos poucos ó tem que cobrir minhas ervas todas para tirar todos os princípios ativos né eu vou deixar aqui durante 15 minutos depois de 15 minutos que você vai começar a tomar e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia se você fazer esse chazinho todos os dias não faz o chá para o dia seguinte porque senão ele perde a validade não usa vasilha de alumínio para preparar o seu chá porque oxida você prepara o chazinho de manhã você trabalha fora enquanto você toma seu banho tudo faz seu chazinho depois coa põe numa garrafa e leva e vai tomando o dia todo cinco xícaras por dia olha aqui não deu tempo mas só para você ver a cor que já está esse chá que são os princípios ativos né vou mostrar aqui pra vocês ó lógico ideal não era tomar agora ó olha a fumacinha subindo espero que você tenha gostado e seque essa barriga você vai ser muito mais feliz um abraço a todos